Ragnarok voltou, manos, é oficial. Se você não sabe, teve uma beta recentemente fechada, eu joguei ela, pude testar, então no vídeo de hoje eu vou trazer o meu review de como foi a impressão que eu tive do jogo e o que eu espero dele no lançamento agora no dia 28 de fevereiro. Nossa, bom demais, né mano? Uma coisa que eu posso falar é que a nostalgia tá ali, regiões, som, lore, tudo remete muito àquele tempo gostoso de Lan House, porém as mecânicas foram modernizadas pra ter mais balanceamento na gameplay, visuais muito bonitos mesmo, tá? O jogo tá realmente bem bonito. E pra você que é novo jogador, você talvez não tá ligado, né? Você é mais novo que eu e tal, mas é que teve a época das Lan Houses aqui no Brasil, né? Então todo mundo ia pra Lan House. A gente ia muito pra Lan House de final de semana, pra jogar um joguinho, pra brincar com os amigos e tal. E aí chegou esse MMORPG novo, com mecânicas extremamente complexas e com muita interação social. E aí foi a hora que ele teve esse boom, mano, e a Lan House deixou de ser semanal pra ser diária, porque o grind era necessário. E você tinha que grindar, você tinha que socializar e ir pros batalhas, né? Pro PVP, pro Imperium, pros desafios. Então assim, ele sempre foi um jogo muito complexo. Tem pessoas que, mano, construíram uma vida no Ragnarok, fizeram amizades que se mantém até hoje. O Nofax, mano, conhece um casal que casou por causa do Ragnarok. Se conheceu no Ragnarok, se casou na vida real e tinha também mecânicas de casamento dentro do jogo. Então assim, Ragnarok sempre foi um jogo que marcou muitas pessoas, principalmente por conta da socialização. E essa é, com certeza, a principal característica do Ragnarok Origin. Inclusive, o Ragnarok Origin, ele vem de maneira oficial pro Brasil. Ele é um prelúdio do Ragnarok clássico, aquele que a gente jogou nas Lan Houses antigamente. Então, muita coisa da lore, você vai conseguir conectar da história, do universo. E eles mantiveram alguns elementos que realmente trazem aquela sensação, principalmente música, da tela de login, das cidades. Mano, é realmente bem legal. E as histórias vão se conectar. E ele já tá lançado fora do Brasil. Porém, agora ele está chegando oficialmente com servidores em toda a América, né? Mas, não só isso. Tem um negócio que, pra mim, foi o grande brilho quando eu joguei. O jogo está dublado em português BR. Está localizado em PTBR, né? Livros, bebidas e amigos, todos ao meu lado. Eita! E é realmente o momento mais feliz de minha vida. Saúde! Caraca, velho! É Ragnarok dublado, irmão! Eu vou chorar, velho! Então, você vai conversar com os NPCs das Quests, mano? Eles conversam com você, cara. Pra quem é do Ragnarok, dá até um arrepio. Dá um quentinho no coração, né? A complexidade e a profundidade do jogo ainda tá todo ali. Uma das coisas que vocês vão perceber, na verdade, também... Eu joguei muito desse jogo em live, né? Então, essas imagens são das minhas lives. E o jogo tá muito bonito, né? Então, você consegue afastar, aproximar a câmera, ver os detalhes do seu personagem, né? Ele é um jogo muito apaixonante de maneira geral. A gente já passou muito feedback pra equipe do Ragnarok com relação à interface dele. Porque vocês podem ver que estão com os ícones grandes e tudo mais, né? É porque o jogo vai sair não só para PCs, mas também para celular. Isso é bem legal, porque o pessoal do celular vai curtir muito a gameplay. Super funciona. Os controles, mano, e a interface no celular tá muito legal. Tá muito bonita, mas pro PC ainda tá meio que adaptada. A gente passou muito esse feedback e eles prometeram que iam ouvir. Não sei se já agora é um lançamento, mas muito em breve. A gente deve ter uma interfacezinha aí, mais com cara de PC, né? Um cinto de habilidades embaixo, uma interface de maneira geral mais discreta. Até porque tem bastante informação no jogo. Ele é um jogo muito dinâmico, né? E como eu falei, ele é um jogo social. Então, todas as mecânicas de social desse game estão ali. Ah, mas eu não tenho amigo que joga Ragnarok e tal. Mano, a gente vive na época das lives, dos discords, dos grupos. Vai ser muito legal se você reviver o seu grupo de amigos lá da infância e chamar eles para jogar de novo. Mas, mano, ele é um jogo que te estimula a fazer novas amizades. Então, as mecânicas de clã estão super importantes. Para quem não viveu na época as guerras do Impérium lá, mano, era um negócio maluco. Um PVP insano, tá? E eles vão trazer isso de volta. E também tem as disputas de PVE. Então, é muito importante que você tenha um bom clã no jogo, tá? E isso fica muito evidente ali. Porque o clã, você vai ter mais missões. Você vai ganhar mais XP. Você vai ganhar mais itens. Você vai ganhar mais dinheiro. Você vai ter muito mais coisa para fazer. E você vai poder entrar também nas disputas de clã. E essas disputas são sempre muito bem premiadas, tá? Inclusive, o PVP do Ragnarok, ele sempre foi muito marcante. Porque, mano, tem data e hora certa para acontecer. Então, você tem que ter uma gestão ali bem legal. Mas a gente está mais velho, né? Então, fica mais difícil fazer aquele grind infinito que a gente fazia antigamente, né? Tinha um pouquinho mais de tempo. Fica tranquilo porque o jogo tem um sistema de balanceamento. Ele é grátis para mobile e para PC. Então, eles lançaram também junto um sistema para manter o balanceamento do jogo. O servidor tem um nível, né? Então, esse nível é uma média máxima ali, né? Então, quando você chega nesse nível, você chega bem rápido nesse nível. Mas, depois dele, você não consegue avançar muito mais. Então, fica todo mundo ali meio que no mesmo nível. Mas, para você que é tryhard, que gosta de fazer o farming mais cabuloso, de ir atrás de itens melhores, fica tranquilo porque o drop dos itens se mantém. Então, apesar de você ter esse teto de nível que vai manter o jogo balanceado para o PVP não ficar desbalanceado, para a parada sempre fluir muito bem, principalmente tem os clãs, né? Então, vai ter o clã de galera que vai se unir para jogar junto. Ainda tem a mecânica onde você vai poder farmar os itens à vontade para deixar o seu personagem mais perfeitinho possível, né? Mais dentro da sua build. Para falar de build, a gente teria que ir longe, tá? Porque a build desse Ragnarok Origin está bem completa e complexa. Apesar de tudo ser bem dividido por categorias, eu achei nesse ponto muito fácil. Então, por exemplo, você consegue colocar cartas nos seus equipamentos. E a carta ali tem uma visãozinha, tem às vezes uma criatura que ela representa, sei lá, a carta de zumbi vai te dar bônus de vida. Então, você tem que colocar cartas de zumbi na sua arma para que seu equipamento cresça. E não precisa se preocupar porque você não perde esses upgrades. Então, quando você troca de equipamento, você pode transferir as cartas de um equipamento para outro. Então, na verdade, é mais aquela parada do colecionismo de itens mesmo. Você tem que ir acumulando cartas, fazendo as missões, fazendo os farms para pegar elas e ir sempre transferindo de uma arma, de um equipamento para outro, né? Uma armadura para outra. Então, você vai evoluindo sempre tudo de maneira progressiva, né? Nada fica para trás. Falando sobre evolução também, as classes clássicas voltaram e as transclasses também, né? Então, você consegue fazer uma build muito definida de acordo com a sua característica. As classes clássicas, como eu falei, estão ali. As evoluções. E é importante que seu time se divida de uma boa maneira. De novo, sobre modernização de algumas mecânicas. Eles colocaram, por exemplo, aquele sisteminha de auto-play, né? Se você jogou, por exemplo, o Eternal Love recentemente e tal. É um sisteminha que você coloca, pô, quero farmar lobo e zumbi nessa região. Aí você automatiza e o seu personagem vai lá e fica farmando lobo e zumbi naquelas regiões. Eu nunca tinha jogado um jogo com esse esquema de automatização. E dessa vez foi a minha primeira vez que eu realmente experimentei. E, cara, ele é bem legal. Ele é bem funcional. Porque, realmente, pequenas tarefas repetitivas ficam muito fáceis de configurar. Tipo, eu queria farmar o drop de zumbi e de esqueleto. Aí você coloca pra ele ir pra determinada caverna, ficar farmando ali. Cara, e eu deixava aí, depois que já tinha acabado o meu tempo de XP das quests, eu deixava ele farmando esses itens, né? Então eu largava aqui, dava um alt-tabzinho, jogava um outro joguinho no alt-tab enquanto ele fazia aquilo ali automaticamente. Depois eu voltava e ia montando a minha build. Isso é muito importante, porque você precisa manter o seu nível pra você manter o seu equilíbrio com o seu clã e você manter a competitividade do seu jogo pra você continuar avançando. Lembrando, é um jogo de comunidade, mano. Você vai disputar, você vai ter PVP e você vai ter amigos. Então é super importante que você procure tanto streamers quanto outros jogadores, quanto discords, que nem eu falei, né? Quando eu fiz as lives, foi um negócio muito legal, mano. Veio muita gente na minha live. Foi assustador os números, porque normalmente eu não tenho esse feedback com jogos do tipo MMORPG. Mas o Ragnarok traz essa galera, mano. Porque traz a galera da nostalgia e traz as pessoas tão curiosas por um jogo novo. Então, mano, muita gente se reuniu na minha live. Se vocês querem de olho na minha live lá, vocês com certeza vão conseguir fechar um grupo. E eu, na versão final, vou ter um clã. Dessa vez do beta, eu joguei no clã do Nofaxo. Não sei se vocês estão ligados, mas o Nofaxo é super fanático em Ragnarok. Joga muito bem. Então eu entrei no clã dele e dessa maneira a gente conseguiu balancear bem as partidas, o leveling e tudo mais. Até porque, como o jogo é grátis, ele tem várias mecânicas de monetização. Tem muito item grátis, né? Tem um sisteminha de pets. Tudo que você faz, você ganha alguma coisa pra participar. Mas ele tem sim um sisteminha de gacha, ele tem uma lojinha de skins e tudo isso vai influenciando também na build do seu personagem. É mais um pay to fast do que um pay to win, necessariamente. Porque, como eu falei, tem um teto de habilidade que você chega no servidor. Então, quem normalmente colocar um pouquinho mais de dinheiro vai conseguir alcançar esse nível de maneira mais rápida. Porém, você consegue, trabalhando em equipe, jogando num social, manter o balanceamento. Isso, obviamente, vai ter aquela questão só de tempo de você chegar até aquele momento. Mas eu acho que vai ter um balanceamento bem legal pra que na hora que tenham os eventos a gente consiga realmente fazer um desafio bem bacana. Eu mesmo quero produzir um conteúdo aqui totalmente sem cash, totalmente limpo do jogo, de dinheiro. E eu sei que tem muito produtor de conteúdo que vai fazer essa vibe com dicas, com builds, com como você pode grindar de uma maneira que você não precise colocar dinheiro no game. Como ele é um jogo de comunidade, é muito importante que você fique ativo dentro da comunidade pra ganhar tudo que eles te oferecem. Então, por exemplo, já abriu o pré-cadastro, mano. Você pode fazer o seu pré-cadastro pra jogo. E com isso, você vai ganhar bônus na hora do lançamento do jogo. E vai ter como acompanhar melhor a galera, né? Então, já faz agora o seu pré-registro, tá? Eu vou deixar o link aí no topo da descrição pra você fazer esse pré-registro. Mano, e eles já bateram números incríveis. Já tem mais de um milhão de pessoas. A parada tá doida, tá? Inclusive, esses dias eu fiz o Ragnarok na minha live. Foi muito legal. A gente sorteou gift cards e tal. Foi muito maneiro. Mas vai ter o Ragnarok oficial no canal do Gordox em breve. Vai ser um talk show ao vivo, mano. Pra responder sobre conhecimentos de Ragnarok valendo uma infinidade de prêmios, tá? E esses prêmios vão subindo conforme mais pessoas fazem o pré-registro. Então é super fácil. Entra no site, tá aí no topo da descrição. É totalmente de graça. Vale super a pena você testar o jogo quando ele sair. Então já faz o pré-registro. Porque, mano, já tem o bônus de 2 milhões. Quando eu tô gravando esse vídeo, já tá liberado, tá? Então a gente já tá quase chegando no bônus de 3 milhões de pré-registros. E aquilo ali vai ser um estouro. Porque quanto mais pessoas fizerem esse pré-registro, mais itens a gente vai ter no lançamento do game. Então não vacila. Faz o pré-registro agora. Muito empolgado. Ele realmente pega a minha nostalgia e realmente parece prometer muito. Afinal de contas, é um jogo que tem um valor cultural nos gamers muito grande. E eu espero que ele consiga manter essa linha agora em 2024. Mó galera vai jogar o ragzinho. Então você não pode ficar de fora dessa. Certo? Queria mais uma vez agradecer o carinho de todos vocês. Agradecer também todo mundo que colou nas lives de Ragnarok. Foi muito legal. Fiquei muito empolgado de ver a galera manigajadaça com o rag. E agora no lançamento oficial a gente vai pegar pesado, tá? Pesado mesmo. O bagulho vai ser doido. Então já faz o pré-registro e se inscreve aqui pra muito mais conteúdo. Tamo junto. É nóis. Um beijo. Até a próxima. Valeu. E tchau.